Ah não, Sonic Você é uma criaturinha surpreendente Vai ser bom te levar para o laboratório para fazer uma infinidade de procedimentos invasivos Últimas palavras? Wakamori, adoro essa palavra Não preciso falar quantas descobertas científicas só foram possíveis com testes em animais Tá sendo egoísta Me dá uma carona? O quê? Quem você pensa que é? Eu sou o Lorde Dunnard, seu idiota Piloto automático, ajusta Por quê? Por que arriscaria sua vida por essa coisa? É por isso que eu não tenho amigos Quando você percebe é o padrinho de alguém Ele quer casar em outra cidade como se ninguém tivesse coisa melhor para fazer Enfim, onde estávamos? Ah sim Você já ia morrer Você está mexendo com o nosso xerife E com o nosso demônio azul E como todos podem ver É uma criatura muito real E ela não foi inventada por mim Só falta um pouquinho para lá, vai Por favor Tom Eu não quero ser indelicado aqui, mas Alguém tem que pegar gelo para manter o corpo dele fresco Ele é só um alienígena bobo O lugar dele não é aqui Esse alienígena Sabia mais sobre ser humano Do que você O nome dele era Sonic O lar dele era aqui Ele era meu amigo Ele é tudo seu? Pessoal, para trás Você está com uma coisa que me pertence Opa Este é o meu poder E eu não vou mais usá-lo para fugir Vou usá-lo para proteger meus amigos O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que é isso? Agora você já era! Adivinha só! Eu não vou sair da terra! Você vai! Lorde Dunnard! Eu vou sair da terra! 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 Eu vou sair da terra!